Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná 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 Meu patoal, meu pai, meu patoal, meu patoal, me gocei bem. Tua coroa de ouro maior, tua coroa de ouro maior. Tua coroa de ouro maior, tua coroa de ouro maior. Tua coroa de ouro maior, tua coroa de ouro maior. Tua coroa de ouro maior, tua coroa de ouro maior. Tua coroa de ouro maior, tua coroa de ouro maior. Amém. 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 Amém.